Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecie o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do mundo de gelo e fogo no Apoia-se. Além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. A Baía dos Escravos tem sido conhecida desde os tempos antigos por produzir os melhores artífices em todas as áreas. Desde escravos de cama a servos palacianos. E cada uma das três antigas cidades Giscari, Astapor, Yunkai e Mirin, é famosa por treinar um determinado tipo de escravo. Que então é vendido a altos preços para compradores de todo o mundo civilizado, com a exceção de Westeros, onde a prática da escravidão é proibida. Neste vídeo, vamos nos concentrar nos mais famosos escravos oriundos da cidade vermelha de Astapor. Tidos como a melhor tropa de infantaria que existe, os Imaculados. Treinados, vestidos e organizados como as antigas legiões do Império Giscari, os Imaculados são considerados por seus mestres como uma reencarnação das próprias. E são ferozmente orgulhosos de suas técnicas, armas, armaduras e reputação. Eles são treinados exclusivamente pelos bons mestres de Astapor, e são vendidos apenas nas centenas ou milhares. Pois quando eram comercializados em dezenas, acabavam se misturando com outros tipos de soldados escravos e se tornavam indolentes e moles, o que os tornava maculados aos olhos de seus senhores, e por isso a prática foi abolida. Os Imaculados são chamados também de as criaturas mais puras do mundo, e são sempre rapazes que tiveram seus pilares e pedras removidos em terra-idade. Eles são escolhidos a dedo por seu porte físico, tamanho, rapidez e agilidade, e logo são conduzidos para dentro de uma rígida e desumana rotina de treinamento, após sua mutilação. As partes íntimas removidas são queimadas em um altar consagrado à Senhora das Lanças, uma divindade adorada apenas pelos Imaculados, e cujos verdadeiros nome e aspectos são conhecidos apenas pelos integrantes do grupo. A preparação do Imaculado se inicia aos 5 anos de idade, e todos os dias eles são submetidos ao treinamento da Alvorada ao Crepúsculo. A rotina é cruel de forma proposital, para ensinar ao soldado desde cedo que ele não é nada além de uma arma, e que não deve exercer pensamentos próprios, vivendo tão somente para executar as ordens de seu mestre, sem questionamentos. A cada dia, o Imaculado em treinamento tira de um balde um penhor com um nome que deverá usar como seu durante todo o restante do dia, como forma de desumanizá-lo ainda mais. Todos os nomes evocam seres rastejantes e de pouco valor, como ratos, vermes e insetos, para imbuir no soldado desde cedo sua natureza. Ademais, todos os garotos recebem no mesmo dia em que são castrados um filhote de cão para cuidarem, o que os leva inevitavelmente a desenvolver com um animal uma ligação afetiva. Isso faz parte do treinamento, como será visto mais adiante. Quanto à rotina militar em si, é focada na espada, no escudo e nas três lanças, e sempre é orientado a um espírito coletivo, para que os Imaculados lutem sempre em blocos, complementando os ataques e defesas uns dos outros, e como mais uma forma de lhes mostrar que, individualmente, eles não têm nenhum valor. Qualquer soldado em treinamento que fale em algum aspecto da rotina é imediatamente morto, por não ser considerado digno de ser um Imaculado. Seja a tarefa correr o dia inteiro em armadura completa, escalar a face de uma montanha durante as horas da noite, ou caminhar através de um campo de carvões em brasa, de modo que apenas um em cada três garotos sobrevive tempo o suficiente para integrar este grupo. Ao final do primeiro ano de treinamento, todos os garotos passam por um rito de passagem, no qual são obrigados a estrangular com as próprias mãos os filhotes que lhes foram dados no início da sua jornada. Aqueles que falham em cumprir a ordem são mortos, pois o objetivo do rito é se assegurar de que não resta nenhuma compaixão, amor, carinho ou empatia no soldado, e que ele está disposto a cumprir qualquer ordem sem questionar, ainda que envolva o assassinato a sangue frio de um ente amado. Quando o Imaculado se aproxima da idade adulta e do fim de seu treinamento, ele já é tido como um mestre em diversas formas de combate, em especial com suas lanças. Como são castrados em idade precoce, os Imaculados nunca se tornam tão grandes ou fortes como homens inteiros, mas isso é muito mais do que compensado por sua habilidade, disciplina e pelo fato de nunca vacilarem perante nenhuma ordem ou circunstância. Em cada refeição desde o dia em que são cortados, os Imaculados bebem do chamado Vinho da Coragem, um preparado especial feito a partir de Sombra da Tarde, larvas de mosca de sangue, raiz de lótus negra e outras substâncias secretas, que tem como objetivo torná-los completamente insensíveis à dor ou ao medo, e cujos efeitos se avolumam através dos anos. Ao final do período de treinamento, os soldados passarão por um teste final para receberem seus espigões e se tornarem Imaculados verdadeiros. Eles deverão ir ao mercado de escravos de Astapor com um marco de prata em mãos, encontrar um recém-nascido e matá-lo diante dos olhos de sua mãe, usando a moeda para pagar o proprietário da criança, pois aos Imaculados é terminantemente proibido roubar. Após matar a criança, o soldado se torna oficialmente um Imaculado, e está então apto a ser vendido. Na guerra, os Imaculados, ainda inspirados pelas antigas legiões de Ghis, lutam com armaduras leves e sem ornamentos, e em uma estrita formação, armados com suas espadas, lanças curtas, escudos arredondados e seus distintivos elmos encimados por pontas, o símbolo de sua condição. Enquanto um elmo com apenas uma ponta denota um soldado comum, o elmo com três pontas indica um oficial, embora os Imaculados frequentemente precisem ser colocados sob outros generais. Por não serem treinados para pensar, mas apenas para fazer o que lhes é dito. Eles obedecem todas as ordens de seus superiores e mestres sem hesitação, poupando inimigos caídos ou massacrando cidades e exércitos inteiros sem um segundo pensamento. Naturalmente, os mais famosos Imaculados em toda a história registrada foram os 3000 de Khor, um grupo de soldados comprados às pressas pela desesperada Cidade Livre, que enfrentava a fúria assassina de um calazar do Traki e parecia a beira da destruição. Mas essa é uma história para outro momento em um vídeo autônomo. Muitos séculos mais tarde, em 135, após a morte de Lissandro, o Magnífico, seu filho Lissaro, Hogar, comprou mil Imaculados para servirem como sua própria força de combate pessoal, prevendo os tempos conturbados que se aproximavam. Quando escapou de Liss, fugindo por sua vida, Lissaro levou consigo uma centena de Imaculados como guarda, mas veio a ser capturado mais tarde pelos Lissenos na cidade de Volonteris, em companhia de apenas 20 deles, tendo sido forçado a vender os demais ao longo do caminho. Mesmo estando completamente cercados e superados em números, os 20 Imaculados lutaram até o amargo fim por Lissaro, nunca recuando ou vacilando, até serem completamente varridos sobre as docas da cidade. Com Lissaro sendo então capturado e mandado a ferros de volta para Liss. Imaculados notórios nas crônicas incluem Verme Cinzento, escolhido entre seus pares como comandante supremo dos Imaculados após sua libertação por Daenerys Targaryen. É descrito por Sor Jorah Mormont, que o treinou para a função de comando, como um jovem ávido por aprender, rápido na compreensão e totalmente inflexível em sua atenção aos detalhes. Optou por descartar seu antigo nome e por manter o último nome de escravo que havia tirado do balde por considerá-lo um nome de sorte, sendo o nome que lhe coube no dia de sua libertação. É completamente devotado à Mãe de Dragões e não aceita ser comandado por nenhuma outra pessoa. Herói, escolhido como segundo em comando de Verme Cinzento. Marceline e Moçador, ambos irmãos mais velhos de Missandei, outra escrava a Stapori. Marceline serve também como comandante dos Homens da Mãe, uma das companhias livres criadas por Daenerys. Lança Leal, Punho Negro, Ceteris, Eladon Cabelo Dourado, Pulga Vermelha e Escudo Robusto. Outros soldados Imaculados, Libertados e a serviço de Daenerys. Transcrição e Legendas Pedro Negri